Uma paciente minha deixou cair chá no corpo, tinha acabado de ferver a água, se queimou, teve que ir para o hospital, e aí ela me mandou uma mensagem perguntando, André, aconteceu isso, tem algo que eu possa utilizar para melhorar a cicatrização? Sim, a nossa cicatrização, ela depende de um bom consumo de vitamina A, de vitamina E, de zinco, de ômega 3, mas eu queria mostrar para vocês um estudo sobre consumo de proteína, e não qualquer proteína, o colágeno, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu tenho uma dieta mais proteica, isso vai ser suficiente para promover boa cicatrização, e esse estudo comparou justamente pessoas que receberam um suplemento contendo proteína e pessoas que receberam um suplemento de colágeno, e houve diferença, então você pode ter proteína na sua alimentação, tanto de origem animal, quanto de origem vegetal, no caso dos vegetarianos, então para os de origem animal, ovo, carne, peixe, frango, iogurte, etc, no caso dos vegetarianos, as proteínas de origem vegetal, tanto dos suplementos, quanto também de alimentos, como leguminosas, seijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico e assim por diante. Mas olha o que esse estudo mostrou então, foi um estudo publicado em 2020, com pacientes queimados, no caso tinham sido 31 homens com idades de 18 a 60 anos, tiveram 20 a 30% da superfície corporal queimada, ou seja, uma queimadura mais extensa, e eles receberam ou um suplemento de colágeno, ou um suplemento contendo a mesma quantidade de calorias, proteico. Primeiro, eles avaliaram na corrente sanguínea a quantidade de pré-albumina, que é o marcador que a gente tem para quando está diminuído de deficiência proteica. Então, na semana 2, após o uso dos suplementos, os pacientes que usaram o colágeno tinham 29,7mg por decilitro de pré-albumina, enquanto aqueles que não utilizaram, menos 17,8mg por decilitro de pré-albumina. Isso aumentou na semana 4, os pacientes que tinham usado colágeno também tiveram um aumento superior da quantidade de pré-albumina, esse foi um aumento significativo. O tempo de hospitalização também foi menor no grupo que tomou colágeno, não foi significativo em relação ao grupo que não tomou, mas houve essa diferença, e não houve diferença entre os grupos em termos de ganho de peso. Então, nesse grupo de intervenção, os pacientes receberam colágeno hidrolisado, no caso foi 36g ao dia misturado em iogurte contendo gordura, isso foi dividido em 4 vezes ao dia, e o grupo que não recebeu colágeno recebeu 35g de proteína de soja, ou seja, uma quantidade equivalente ao colágeno hidrolisado, inclusive com as mesmas calorias, mas que não tiveram o mesmo benefício. Um viés do estudo foi que o colágeno foi misturado com iogurte e a proteína de soja foi misturada com água, então não é uma comparação muito justa também. O ideal é que todos tivessem sido misturados ou com iogurte ou com água, para a gente analisar melhor isso. De qualquer forma, uma dica que eu te dou é, quando for comprar colágeno, procure marcas puras que não tenham corantes, conservantes, um monte de coisa misturada, que às vezes causa mais malefício do que benefício. Então, existem marcas, muitas marcas que você pode procurar, sempre olhe a lista completa de ingredientes, e não só a lista de quantidade de proteína naquele produto. Então, aqui na Europa, eu recomendo sempre essa marca Jarmino, porque ela é uma marca bem limpa, né, uma marca clean, e uma marca biológica, é uma marca muito boa, o sabor também é muito bom dessa marca, porque esse é outro problema do colágeno. Muita gente compra colágeno que mistura com o gosto de limão, de laranja, de sei lá, o que for, mas às vezes é tão ruim que a pessoa não consegue tomar. Outra possibilidade muito boa para quem não tem acesso ao colágeno ou não gosta de tomar suplemento é fazer o caldo de ossos. Eu vou deixar uma receita abaixo de caldo de ossos, se você comprou um frango, por exemplo, guarda os ossos e faz o caldo, se você comprou uma carne que tem ossos, você pode fazer o mesmo, dá para fazer até com caldo de ossos de peixe. Então, vai depender do que você tem acesso. E existem marcas, claro, que já vendem também o caldo de ossos pronto. Esse aqui é justamente um caldo de osso feito a partir de bovinos, mas existem também caldo de ossos feitos de ossos de frango ou mesmo das espinhas do peixe. E você pode fazer em casa também, pega a minha receita abaixo.